E vamos para mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo Passa a mão da Adbala, cala a boca e deixa a Michelle falar Isso mesmo gente, Michelle sentou no terceiro banquinho E ela disse que ela e o marido são influenciadores aqui fora e dentro da casa E já sabiam que esse cenário ia acontecer da ADR E Michelle ela disse Ele já tinha falado que iam manter esse jogo deles até o final A Elisa e o Adbala Elisa, ela interrompeu Michelle junto com o Adbala e disse Com certeza, com certeza Foi daí que Passa se irritou e disse Deixa ela falar, deixa ela terminar de falar Passa, ele mostrou a mão assim Ele levantou o braço né E pediu para a Adbala parar de falar e deixar a Michelle terminar Ele não gosta gente, quando corta o Michelle e quando ela está falando E ele se irritou e disse Deixa ela falar, deixa ela terminar de falar E Michelle disse para Elisa e a Adbala Eu já vou terminar, é rapidinho Michelle terminou de se explicar Dizendo que sim, que ela queria sim uma ADR diferente Com resposta diferente Mas e aí gente, o que você achou dessa cortada que Passa deu em Elisa E deu em Adbala enquanto Michelle falava Mandou eles esperar e deixar a Michelle falar Deixa aí no comentário a opinião do que vocês também acharam da ADR de hoje E até a próxima notícia Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário Deixa aquele like e ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos E ficar por dentro de todas as notícias dos famosos E até a próxima, tchau!